Mensagem de hoje recebida pelo profeta Pedro II, dia 5 de setembro de 2016 Esta tarefa é só tua com os teus filhos O paganismo vem com toda a força para não deixar o cristianismo mais crescer Veja meu filho, na luta que tive na terra, também enfrentei muitos obstáculos Até os que se diziam meus amigos do meu relacionamento com Maria, minha mulher Digo isto com este nome, para não dar contradição Por ver nós dois juntos, na cabeça deles, ela era a pessoa que não devia ter me enganado Mas tudo o que eu fiz foi por amor Sem tocar em seu corpo, nós dois fazíamos papel de marido e mulher Como mulher foi minha, mas como esposa foi do Espírito Santo Que veio a usar o seu santo corpo por ser virgem Porque desde o começo do mundo, ela foi criada para estar ao lado do nosso Criador Hoje ela é mãe da humanidade Que agora vem ajudando o seu santo filho Jesus Para receber todos os seus filhos junto com Jesus sacramentado Olhe que esta passagem são bem poucos que estão esperando Onde aqui tu, irmão, é quem vens ajudando como podes Então o que está ocorrendo são hereges que em nada disso acreditam Por obrigação é que deveriam os sacerdotes explicar como vai ser o momento da escolha Dizer que quem não obedece as leis conforme escritas estão Não terão vida eterna Mas com a preocupação com as coisas do mundo Fazem o que não deveriam Como foi no passado Os sumos sacerdotes, eles não se interessavam Que o Filho de Deus estava para nascer Como agora, eles não se interessam pela segunda vinda de nosso Senhor Por isso, irmão, tu tens que repartir tudo isto Com quem acredita neste teu trabalho Para o bem de muitos e não de todos Hoje tu te sentes um pouco cansado Mas com o momento que vem Se aproximando deste teu corpo não irás precisar mais A vontade de Deus, nosso Criador É que tens que terminar esta tarefa Que é só tua com os teus filhos Onde irás chegar Todos por ti estão esperando José, filho de Maria e Papa Pedro II E aí E aí E aí